Em breve, Miguel Pereira. Uma terra rica em beleza, descobertas e tradição. Serra misteriosa, com muitos segredos ainda não descobertos. Depois dessa estrada longa e estreita, finalmente chegamos às ruínas da fazenda da Rocha Negra. Um momento nostálgico. Gente, que emoção, gente. Eu vou finalmente poder entrar numa cabine de uma Maria Fumaça. Em breve, no Aventuras no Coração do Brasil. Aguardem.